Quem quiser desconto no IPTU tem que ficar atento ao prazo. Vamos agora então falar ao vivo com a repórter Dani Lando, direto do nosso Mochilink, porque ela tem mais informações pra gente sobre esse assunto. Dani, muito boa tarde. Hoje, inclusive, é dia de pagamento, né, pra garantir um valor menor do imposto. Boa tarde, Sabrina. Exatamente, olha, em meio a tantos reajustes, em meio a tantas contas pra pagar, quem não gosta de um desconto, né? Se o contribuinte pagar o IPTU de Joinville até hoje, dia 5, ele vai ganhar 10% de desconto nesse pagamento à vista. Se ele decidir pagar o mês que vem até o dia 6, ele vai ganhar 8%. E detalhe, se você pretende parcelar o seu IPTU em 10 vezes, a primeira parcela também vence hoje. Basta se dirigir até uma agência bancária ou lotérica com o carnê do IPTU em mãos. Lembrando que este ano o reajuste foi de 2,7% sobre o IPCA. E os moradores aqui de Joinville já sentiram. Muitos, inclusive, pediram revisão aí do valor do IPTU. Se você pretende fazer a mesma coisa, preste atenção. O prazo vai até o final do mês. Basta se dirigir até o prédio central da prefeitura ou então em uma das oito subprefeituras aqui da cidade. Também pode ser feito pelo site Comodidade Sem Sair de Casa. Isso é possível. Lembrando que a prefeitura emitiu 232 mil carnês de IPTU e deve arrecadar com isso 190 milhões de reais.